Eu vou conversar com a Flávia e a Márcia, elas são da Embrapa e a gente vai falar um pouquinho de alguns eventos que estão acontecendo e também de ferramentas disponíveis para o produtor rural. Flávia, tudo bem com você? Tudo bem. Flávia, vocês já fizeram esse evento que é o Seminário Simpósio. Como é que é o evento mesmo? Que é o impacto do clima na produtividade dos cultivos. Vocês já passaram por Mineiros, hoje passou em Rio Verde e amanhã ele está programado para Iporá. Qual que é o objetivo desse evento? Esse evento faz parte de vários eventos, de vários assuntos que nós estamos com a parceria com o CREA, levando o que a Embrapa tem desenvolvido para o interior. Então, até o momento, nós já realizamos 23 eventos e temos ainda 18 esse ano a realizar. Esses 18, eles estão todos dentro desse tema ou são temas diversos? São temas diversos que esses temas são prospectados com os técnicos das regiões. Então, o CREA prospecto que é de interesse da região, pede à Embrapa que a gente programe aquele evento. E às vezes a gente convida até pessoas que são da universidade ou de outra unidade da Embrapa, que é a nossa arroz e feijão, né? Então, tem sido uma coisa muito boa, porque a Embrapa está levando a tecnologia e o CREA está levando conhecimento para os técnicos, né? Que é isso que eles querem também, que o interior saiba de tudo que está acontecendo, que ferramentas eles podem dispor para cada vez mais produzir com maior eficiência. A gente está falando de levar esse conhecimento para os técnicos, os consultores, mas se o produtor quiser participar, ele não tem a formação nessa área profissional, mas ele quer participar, ele pode ir também ou ele é restrito? Ele pode, assim como os alunos também da área agrícola, né? Todo mundo está convidado. E normalmente são eventos que não tem cobrança de ingresso, é aberto? Sim, são eventos abertos, sempre a gente pede um quilo de alimento, né? Que é, sempre tem uma destinação social. Social, isso mesmo. Então, olha, para o pessoal se programar, dia 13 em Itumbiara, é isso? 14 em Goianésia, 26 em Uruaçu e 25 em Porangatú. Então, 25 em Porangatú, 26 em Uruaçu, já para você se programar. E se você tiver dúvida, não conseguiu memorizar, não? Não se preocupe. Entre lá no sucessonocampo.com.br, que já está lá na nossa página de eventos, toda essa programação, tá? Ela já está lançada, é só você acessar. Não vai ficar preocupando agora se conseguiu memorizar, porque é só você acessar o Sucesso no Campo que você vai encontrar. Marcia, mas tem algumas ferramentas que elas estão disponíveis para o produtor. Que ferramentas são essas? Onde que ele alcança essas ferramentas? Sim, nós temos a ferramenta Improcult, que é uma ferramenta de identificação da época de semeadura do arroz e do feijão. Por que o arroz e o feijão? Porque a nossa unidade trabalha a Embrapa Arroz e Feijão. Correto. Mas, em breve, vai estar entrando outras culturas, como a soja, o milho, também nessa ferramenta. É uma ferramenta que já está disponível no site da Embrapa, né? Você pode entrar pelo site da Embrapa.br e em soluções tecnológicas, porque ela é uma solução tecnológica, que foi recentemente desenvolvida e lançada pela Embrapa. E aí você vai poder indicar a cidade que você está, a cidade e a cultura que você quer, inclusive a safra. Eu já ia te questionar isso, porque como nós estamos para o Brasil todo, às vezes eu tenho alguém que é lá do Paraná. Ele pode acessar essa ferramenta também? Ele pode acessar, ela está disponível no site da Embrapa. E se ele é um produtor de feijão, Paraná tem muito, muito feijão, ele pode verificar a safra que ele quer. Se é a primeira safra, se é a segunda. O estado, no caso Paraná e a cidade, por exemplo, Cascavel, ele entra e já vê qual que é o período que ele vai ter mais probabilidade que dê certo. No caso, com os DARC, o zoneamento agroclimático, ele vai ter 80% daquilo que ele pode plantar e tem mais garantia. Isso aí nós estamos falando do arroz e feijão, mas já tem disponível essa mesma ferramenta para outras culturas? Ou isso ainda está em desenvolvimento para outras culturas? Ainda não está disponível. A Embrapa Arroz e Feijão, por meio do zoneamento agroclimático, que é um setor que tem lá, que é o doutor Silvando, que trabalha com isso, ele tem todas essas informações. Mas disponível nessa ferramenta, que a gente considera um aplicativo, que você pode abaixar inclusive em smartphone, a gente só tem, por enquanto, arroz e feijão. Mas em breve a gente espera ter várias culturas, né? Bom, e a partir do momento, a gente já sabe assim, que a partir do momento que cria a primeira, as demais passam a ser adaptações, adequações às necessidades específicas. É bem mais fácil, né, Fabela? E nesses eventos que a gente está trazendo para o Sudóeste Goiano, igual a gente já fez em Mineiros, fez hoje em Rio Verde e amanhã em Porá, a gente apresenta e ensina como os participantes podem utilizar. Inclusive, no mesmo instante do curso, ele já pode baixar isso por meio de um QR Code e já utilizar na própria sala de aula essa ferramenta que está disponível e muito bem acessada pelo site da Embrapa também. Bom, então o evento amanhã em Porá vai acontecer lá na casa da engenharia do CREA e é às oito da manhã. Então, o compromisso é bem cedo. E aí, eu já quero deixar aqui o agradecimento a vocês pela dedicação em parar um pouquinho nas atividades, atender o sucesso no campo. E nós estamos sempre à disposição para a gente estar trazendo as informações, as novidades para o produtor. Nós que agradecemos pela oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos, Fabela, estamos sempre à disposição, sempre que vocês quiserem. E a gente conta com a presença do público no evento de Porá, que é um evento que começa às oito e termina ao meio-dia. E a gente conta com a sua presença, seja técnico, produtor ou estudante. Muito obrigada. O e-mail, o endereço que pode acessar o aplicativo? É o site do CREA. Aliás, desculpa, eu estava falando da inscrição. Do aplicativo é www.embrapa.br barra arroz e feijão, porque ele está hospedado na homepage da Embrapa Arroz e Feijão. E assim que você entrar no site da Embrapa, você busca a aba soluções tecnológicas. E aí já vai estar disponível o Impocult. E você pode rever essa entrevista no nosso site também, que às vezes você ficou lá, não conseguiu ainda memorizar e tudo. Você pode rever a entrevista no nosso site. E aí E aí E aí E aí